Realmente, grande combate. Mikelecchi vem crescendo muito na carreira. Vem de duas medalhas consecutivas em mundiais. A Mundial do Brasil em 2013, a Mundial da Sérvia, Belgrado em 2015. E tem tudo pra crescer ainda mais na carreira, né? Já Jaime é um atleta pegador, gosta do combate franco. Isso talvez seja para o Felipe uma forma de ele entender essa pressão. Porque é um atleta que gosta de jogar mais à distância, gosta de jogar mais cadenciado. Enquanto o Jaime procura o combate duro logo do início do round. Vamos ver como é que encaixa aí o iniciozinho do combate, saber esse desenho dos táticos de dois atletas para entender a luta. Eu arrisco, desculpa Ivan, eu arrisco que essa luta não vai por pontos não. Olha lá, hein? Olha o Zorello cravando pra ele, essa luta não vai na decisão dos juízes. Dier Marino, fala mais dos dois lutadores. Fume o correr azul, de São Paulo, capital. Equipe Shotgun, treinador China. 31 anos, 1,85m. 36 lutas, 31 vitórias, 18 por nocaute. Campeão Forja dos Campeões 2006 e campeão Demolition Fight, Rainer Moraes. No meu corner vermelho, de Sorocaba, São Paulo. Equipe Carcete Team, treinador Adriano Carcete. 25 anos, 1,94m. 13 lutas, 7 vitórias, 3 por nocaute. Vice-campeão Mundial Aco e campeão brasileiro profissional de low kick saco, Felipe Micheleti. Vamos acompanhar e o ginásio Adib Moisés Adib em São Bernardo do Campo, tomado, hein? O público que lota as cadeiras, as dependências do ginásio poliesportivo da cidade de São Bernardo do Campo. E você aí em casa, acompanhando esse show de transmissão do Band Esportes pra você. Mais um grande combate. Luta de número 6. Felipe Micheleti com calção negro e as luvas com detalhes na coloração vermelha. Raime Moraes, calção dourado. E as luvas também com detalhe na coloração dourada. Previsão de 3 rounds, de 3 minutos. Vamos ver. É o peso pesado na tela do Band Esportes pra você. Aí já tenta soltar ali o jabzinho de esquerda do Felipe Micheleti. Chute baixo do Raime Moraes. Aí o chute na linha de cintura, bem conectado pelo Felipe Micheleti. Faz o clinch, aplica ajoelhado, Raime Moraes. E você continua interagindo conosco. Hashtag WGP30. Aí você vê o avanço de novo, chute baixo do Raime Moraes. Você já viu o aquecimento do Diego Gaúcho, já viu o aquecimento do Thiago Michel. Essa que será o coming event, a co-luta principal do evento. E no grande combate da noite, Junior Alfa e Alex Pereira. Aí tenta soltar alguns jabes de esquerda ali. O Raime. Aí o chute frontal, responde bem o Felipe Micheleti. Solta a direita. Cruzado de direita, já tentou ali contra-golpear. O Raime, pra cima dele. Um bom início de luta. Aí o chute médio do Felipe Micheleti. O chute circular que pega ali na lateral. Exatamente na linha de cintura. 1 minuto e 30. Outra vez. O chute frontal na sequência, soltou o Thiago ali de esquerda. Veja como ele ameaça. Ameaçou também. O Raime. Parte pra cima o Raime. Boa combinação. Os dois da trocação franca. Mas me deu a impressão que nessa troca, quem levou a melhor foi o Raime Moraes. Aí o chute baixo, mais uma vez, de Felipe Micheleti. Essa distância pro low kicks aí é perfeita pro Felipe. Raime tem que tomar cuidado. De novo, solta ali a mão esquerda e depois o low kick. O chute baixo. Pega inteiro e pega de cima pra baixo, Ivan. Esse é o que mais dói. E pra quem tá acompanhando na TV, parece que não. Mas dá uma boa magoada. Uma boa desestabilizada na base do adversário. Porque ele já começa a optar. Como que ele tenta sair desse chute baixo? Bem agora o Raime Moraes. Responde também o Felipe. Outra vez o chute baixo de Raime Moraes. Responde de novo o Felipe. Esquerda aí de novo ele pressiona. Faz o pinch, aplica a joelhada. Menos de 30 segundos. Aí tenta o chute frontal alto. Responde o Felipe. Boa direita, hein? O chute alto bem bloqueado, mas aí ele abriu um pouquinho a guarda. O suficiente pra soltar direito o Felipe Micheletti. Vai terminar o primeiro round. Raime Moraes e Felipe Micheletti. Você curtindo mais uma super luta. Na tela do Banco Esportes. Fim do primeiro round. Paulo Zorello. Primeiro round muito igual, né? Muito igual. Felipe tentou dominar o centro do ringue. Pra jogar principalmente os golpes em linha. Manter a distância dos golpes em linha. E o Raime trabalhou andando muito bem pra esquerda. Ou seja, matando a esquerda do Felipe. O jab do Felipe. E tentando encurtar pro low kicks. Agora. Na metade. Aqui no minuto final. No minuto final o Felipe achou a distância do low kicks. Esse low kicks é muito perigoso do Felipe. Porque ele trabalha bem o jab. E nessa distância aí o low kicks pega de baixo pra cima. E esse acaba machucando muito. Agora esse round não foi o suficiente. Nem pra um nem pro outro adversário. 10 a 10. Desculpe, Ivan. Aqui o nosso lado chegando. Joca Soares. Nosso embaixador do kickboxing. O baiano Joca Soares. O baiano é o modo de falar. Que o cara é do mundo, né? Tricampeão mundial. Agora trabalha com o kickboxing. Com o embaixador nacional do kickboxing brasileiro. E Salvador que anuncia, já confirma, né Joquinha? O nosso evento, o nosso WGP 32. Para o dia 16 de julho. Aonde, Joquinha? Aonde vamos lá? Salvador se prepare. Aguarde esse grande evento de docação. Que é o evento maior da América Latina. Vai ter o prazer de receber no dia 16 de julho o WGP 32. Espere e conto com a participação de todos os baianos. Para que possam, junto conosco, fazer uma grande festa em Salvador. É isso, Joca. Vamos desembarcar lá. Vamos desembarcar com o WGP 32. Daqui um pouco a gente fala WGP 31, hein? Aí o chute baixo. Trabalhado pelo Felipe Micheleti. Então, WGP 32, 17 de julho, hein? Na Bahia, terra da alegria. Alô, povo de Salvador. O povo soteropolitano. Vai curtir o melhor do WGP kickboxing. Em julho, WGP 32 na Bahia de todos os santos. E que todos os santos abençoem mais esse belíssimo evento que a gente vai levar para você. Aí de novo, ó. Como sentou, tentou soltar ali a direita. Sentou ali a mão direita ali o Felipe Micheleti. Não vai para cima. Responde bem o Raim, hein? Os dois num ritmo muito bom. Neste início do segundo round. Restando menos de dois minutos. Combinou bem, variou bem. Soltou ali a mão esquerda e depois o chute médio um pouco acima da linha de cintura. Aí de novo. O chute que pega na costela. Dá uma incomodada danada do Felipe Micheleti. Veja como ele avança. Tentou soltar ali o jab de esquerda do Raim Moraes. Vai caminhando, vai caminhando o Felipe Micheleti. Outra vez o chute baixo. Outra vez o chute alto. Ele mescla muito bem de novo. O chute alto circular se pega. Era uma... Era um problema. Aí depois o chute rodado do Raim Moraes passando no vazio. Raim parou um pouquinho, Ivan. Caiu um pouco o ritmo dele. Caiu movimentação. Esse é um problema. Fica algo fixo. Um minuto e dez para o final do segundo round. Aí o upper. O upper da sequência esquerda. Outra vez o chute alto. Agora o frontal. Aí o cruzado de direita do Raim. Mais uma vez o chute baixo de Felipe Micheleti. Cruzado de direita. Último minuto do segundo round. Domina o centro do rim do Raim. Tentou soltar a esquerda. Chute frontal bem aplicado pelo Felipe Micheleti. De novo a combinação. Responde o Raim. Solta agora o diabo de esquerda. Chute alto. Tentou partir para cima o Felipe. Agora está. Tentou aplicar a joelhada saltada. Mas não aproveitou o momento exato. O Raim Moraes. Aí de novo. Chute na linha de cintura. Outra vez. Ameação cruzada. Outra vez a joelhada. Varia muito bem o Felipe Micheleti. De novo a combinação. Direita duríssima. Encaixou o Raim. Mas foi duríssima a direita do Felipe. Outro chute alto. Bem trabalhado pelo Felipe. O Raim de novo tenta partir para cima. Um belo combate. Fim do segundo round. O Zoralo. Uau. Espetacular. Os dois atletas desse round abusaram. Um round realmente fantástico disputado pelos dois atletas. Agora o Felipe livrou vantagem. Se colocou muito bem na distância. Já biou com precisão. Variou low kicks. Variou o step. Quando faz aquela movimentação de perna para trazer a perna esquerda para trás. Para usar o chute circular ou médio ou alto. Ou high kick. E ele variava ali no step e começava com o cruzado direita. Em duas ocasiões ele fez isso. Logo após um chute conectou bem o cruzado direita. Também ganhou esse round 10 a 9. Agora o Raim responde. O Raim Romorais responde. O que vem de lá ele está pronto. Guarda fechado ou entra e ele responde o tempo todo. Lutaço. Uau. Mandando abraço aqui para a galera que segue interagindo na hashtag WGP30. O Fábio Chaves. O Bernardo Leite. O Marco Santana. O Alex Menezes que está junto com a Isabela. Com o Gabriel Gamela. E a Jéssica Ferreira. E também o Ângelo Pimentel. Junto com a mamãe. A Lourdes Andrade que é também fã de lutas. Ligados conosco. Mandando um abraço para a gente. Valeu Ângelo. Muito obrigado. Curtindo o melhor do WGP Kickboxing. Começa o terceiro round no ritmo bom. Viu lá. Circular no tronco. Fintou. Cruzar a direita na cabeça. Olha o jab. Jabzinho de esquerda bem conectado. Responde também bem o Raim. Outra vez o chute baixo de Felipe Micheletti. Tentou soltar o uper de direita. Na sequência o chute alto. A esquerda entrou. A esquerda entrou. A direita também. Cruzadinho de esquerda e cruzadinho de direita. Momento bastante importante da luta. Menos de dois minutos e trinta para o final do combate. Aí de novo. Tenta soltar a mão esquerda. E na sequência ajoelhado. Outra vez a direita. Responde bem o Raim. A luta fica boa. O ritmo fica bom. Os dois vão caminhando. Os dois vão rodando. Tentou soltar o uppercut de direita. Acabou escorregando. Tem uma parte ali do córner que está molhada. O árbitro pegou. Deu uma olhada. Deu uma conferida ali para ver se... Estava molhada para escorregar. Que esquerda e que chute alto duríssimo. Certinho, né? Jam de esquerda. High kick na cabeça de direita. O high kick, o chute alto, fez barulho até aqui. Chute baixo mais uma vez de Felipe Micheletti. Aí o jam de esquerda. De novo parte para cima. Responde bem o Raim. Menos de um e trinta. Chute alto. Passou no vazio. Outra vez escorrego. Tem que parar. Tem que parar. Já é a segunda vez. Tem que parar. Tem que parar. Toma olhado. Os dois atletas tomam olhados ali. Caíram, né? E o córner do Raim molhou muito no intervalo, né? E aí, por isso, vai sendo enxogado ali o espaço do córner azul. Mandando mais abraços aqui para a galera. O Eduardo Oliveira assistindo em Soledade no Rio Grande do Sul com a hashtag WGP30. O Fábio Neres interagindo com a gente. O Hermes pedindo para mandar abraço para o Emmanuel de Sinop. De olho também no WGP. Aí você vê. Chute alto. É que foi. Tinha o braço esquerdo ali. Se pega um pouquinho mais à frente. Vazou a guarda. Mas você não tem o braço ali. Uau. O jab perfeito na distância, né? O jab perfeito na distância e o high kick na saída. Belíssimo golpe. Também ligados conosco a Adriana. O Eli Souza. Bando Esporte salvando o Sabadão. Eles que estão em Vila Velha, no Espírito Santo. Todo mundo ligado. Reinício da luta. Vamos lá. É o terceiro round. Outra vez o chute alto do Mikelete. Aí varia com o chute baixo. Outra vez o chute baixo. Tentou o bumper. Outra vez o chute alto. Vai para cima o Jaime. Solta bem à direita. Duas vezes à direita. Acabou se atrapalhando ali. Travou ali numa das cordas. Respondeu o Mikelete. Outra vez à direita. O combate fica bom. O combate fica bom. Belo giro. Belo chute rodado agora do Mikelete. A luta esquenta. A luta empolga. Solta à direita agora o Jaime Moraes. Outra vez. Aí o chute alto na resposta. Na altura do peito do Felipe Mikelete. Aí o high kick. Trabalhado pelo Mikelete. O low kick na sequência. O upper no control. Esse upper é perigoso. Esse upper é perigoso. tentou cruzar de direita. Responde o Jaime Moraes. Finalzinho do round do jeito que começaram. Espetacular. Os dois partem naquele sprint final. Naquela explosão final. Aí de novo a combinação do Felipe Mikelete. Tentou o chute frontal. Passou no vazio. Fim da luta. Fim do combate terminou. Jaime Moraes e Felipe Mikelete. Paulo Zorello. Lutaço, né? Lutaço realmente. Espetacular, né? Felipe livrou vantagem no segundo round. Livrou vantagem no terceiro round. Mas a luta muito parelha. O round vendeu, na minha opinião, muito cara essa derrota. Muito cara mesmo. Tem futuro dentro do kickboxing também do WGP. Agora o Felipe mostrou porque é o primeiro desafiante ao tiro de 94 quilos e 100 gramas. Pra mim, crava a vitória aí. 30 a 28. Dois pontinhos. Uma luta muito boa. Nível muito forte dos dois atletas. Então pra você na contagem, Felipe Mikelete. 30 a 28. Na minha contagem, sim. Ganhou o primeiro round empatado 10 a 10. Segundo e terceiro round 10 a 9. Tá aí o nosso Paulo Zorello, nosso comentarista do Band Esportes. Levando pra você toda a análise, toda a informação. É o WGP na tela do Band Esportes. Ivan, já que falamos WGP 32 pra 16 de julho, WGP 31, todas as negociações muito adiantadas. Realmente que a cidade de Paulista e Piraju. Piraju que é um centro de competição. Já realizamos grandes eventos lá em Piraju. Promotor lá o João Emílio. Tá acompanhando conosco aqui o WGP 30. Tá nos ajustes finais para levar esse grande evento pra Piraju. Eu acho que essa semana assinamos o contrato. E aí, meu amigo, trabalhar só nesses dois grandes próximos eventos aí. 31 e 32, que a diferença de prazo é muito pequena. Apenas 15 dias. WGP 31 em Piraju, correndo tudo bem para 2 de julho. WGP 32 em Salvador. Na verdade não é Salvador não, né, Joquinha? Nós vamos lá. Nós vamos em Lauro de Freitas, né? Vamos fazer lá o WGP 32 em Lauro de Freitas, né? A gente tem uma dúvida ainda com relação ao Baiatussa. Nós temos dois ginásios, que é o ginásio Pan-Americano de Lauro de Freitas, que é o maior ginásio da América Latina. E temos a Arena Fonte Nova, que é a Arena Itaipaiba. Então, entre um destes lugares, nós vamos ter fim o nosso WGP. Beleza, a Arena do Judô, né? Arena Pan-Americana do Judô. Eu tive a oportunidade de assistir essa semana um evento de Judô lá espetacular. A Arena lá é muito boa, realmente. Eu quero aproveitar o Joca, Arena Fonte Nova, Arena de Copa do Mundo. Arena sensacional de Copa do Mundo. Um grande evento que podemos ter na Arena Fonte Nova, Joca. Com certeza. O governador do estado tem interesse em promover esse evento. E como o ginásio Pan-Americano do Judô não foi usado para a Olimpíada, não vai ser usado porque ele foi construído com esse fim. Então, há dúvida ainda se ele leva para o ginásio da Arena Fonte Nova ou se ele leva, de fato, para o ginásio Láudio e Freitas Pan-Americana. Enfim, mandar um abraço para o presidente da Bahia Turça, Diogo Medrado, para o nosso governador Rui Costa, para o nosso vice-governador que está levando esse evento. Aí, para o nosso governador, nosso Leão, faço eu o abraço. Leão, grande abraço para você, meu amigo. Grande abraço, realmente. Dirmarino traz o anúncio do vencedor do combate. E por decisão unânime, o vencedor é Felipe Micheleti. Na decisão dos juízes, Felipe Micheleti vence a luta de número 6.